E no vídeo de hoje vamos fazer a parte 2 daquele bolo Tentando fazer o bolo de novo Porque pra quem não viu no último vídeo, deu ruim, ficou feio Ficou feio, queimou, a gente não soube acertar temperaturas, ingredientes Enfim, a gente errou uma parte de coisa E outra mano, vocês deram várias dicas aí nos comentários pra gente fazer do jeito certo E agora a gente vai fazer do jeitinho que vocês pediram Eu acho que é o forno, nós não temos sabido usar esse forno Não precisa usar Sim, a gente tem que saber usar E vocês deram a dica lá pra gente colocar em 180 graus a temperatura do forno Pediram pra gente fazer também a medida tudo certinho Então mano, a gente vai fazer tudo certinho pra não ter nada que dê errado Tomara que dê certo, vai ter que dar certo Vai dar certo, agora vamos comprar o que tá faltando Então é isso mano, vamos ver lá o que tem aqui na casa dela Vamos conferir aqui agora com vocês E vai dar certo mano, tá aqui os ingredientes Vamos ver os que tem aqui pra gente ter que comprar Bolo de morena Não é de morena, de Nutella Você escreve errado? Bolo de morena Manda aí, escreve errado, que burrão hein, morela É a vida né, é do índio, é o índio E é sobre E é sobre O primeiro ingrediente aqui mano, é farinha de trigo Bora ver se tem farinha de trigo Farinha de trigo tem Farinha de trigo tem, vamos pro próximo Açúcar refinado O açúcar refinado ainda tem Cacau em pó tem também Óleo de cozinha tem, bora ver o próximo Leite em pó Leite em pó tá aí, mas vocês tão vendo Limão, tem limão? Vê se tem limão na geladeira Então tem mostro aqui, mostro aqui o limãozinho Tá aí ó, vocês tão vendo que tem limão Tem dois ovos também, dois ovos Carputino tem também, vamos ver o próximo Colher de fermento, tem fermento? Tem, já separei o fermento Como vocês podem ver aqui, mas tá tudo marcado o que tem aqui E o último que tá faltando aqui era o bicarbonato Que a gente procurou E aqui tem também Pronto, vamos pro próximo aqui de baixo Que é o recheio Leite ninho Bora ver se tem leite ninho Leite ninho tem Muito bom, tá aí o leite ninho Atualização, mano Vamos ter que comprar duas caixas de creme de leite Duas caixas de leite condensado E a manteiga que acabou também, né? A manteiga aqui já era, ó Abrei com eles, né? E tem que comprar só uma caixa de leite condensado Falou duas É E mais uma coisa, mano Que eu já ia esquecendo Vocês pediram muito lá nos comentários Pra gente comprar o pesador Que é aquela balancinha branca Pediram pra gente comprar o medidor também E também tá faltando a Nutella Que a gente não colocou aí E Nutella já colocou Vamos comprar dois potes ou um potão grande Eu coloquei aqui, ó Pra comprar creme de leite, leite condensado Manteiga, Nutella e pesador Eu era partiu, né? Não esqueci de nada Eu acho que não Tô esquecendo só da dancinha De comemoração Cadê seu cordão, Dinha, filha? Que eu te dei de presente Cadê o seu cordão? O cordão eu não perdi É porque eu ontem de ontem Estava passando muito mal Com falta de ar Essas coisas Aí eu pedi pra ele tirar o cordão E eu coloquei em cima da cama Tu perdeu o cordão que eu te dei, mano Tô chateada contigo Não, deve estar em casa Tô triste Tô triste contigo Mano, se eu ganhar aqui um cordão caro E botar com a minha pessoa Nunca que eu ia tirar Esse cordão é cuidar Passando mal Esse cordão é muito E adivinha quem que vai dirigir, né? Quem que virou aqui o Uber de novo? Quem foi? Quem foi que virou Uber? Deixa eu fazer a dancinha do Uber A dancinha de alegria Eu tenho os dele aqui A boca dele Mano, e vamos torcer muito Pra esse bolo de hoje dar certo Porque eu já tô cansada De ser um desastre na cozinha Eu e a gente, filha, né, mano? Eu tô cansada de fazer brownie Rapadura As pessoas veem que eu faço arroz papado Arroz peimado Gente, eu tô tentando doando Eu nem sei fazer o arroz Eu não estou suportando mais Chega a crema no shopping de um real Elito, achou a balança? Achei, ela tá pra ali Meu Deus, que isso? E lá vamos nós Eu não lavarei esse menino não, viu? Eu não sei nem quem é ele Sericórdia Olha o tanto de flores Gente, uma flor para uma flor É Que isso? Olha a pose Olha a pose disso, gente E essa mão pra trás? Era o que essa mão pra trás? Melhor que essa pose foi essa aqui, ó Mano, ali Que vergonha, velho Vergonha Diz a cara dele Todo mundo faz isso ali Olha só, mano Vamos pegar logo uma Taca logo uma pra nós Poxa, 30 reais E o dosador agora, mano Bora, 30 reais É muito barato Achei, mano Esse aqui é o coquinho Pra nós fazer a medição lá Dos ml lá certinho Do óleo, da água Então tá aqui E nós conseguimos achar tudo, mano, né? Meu Deus do meio Gente, olha Prontinho, mano Tudo comprado Bebis E a Maria Lindosa Truvando ali E, mano, nós é pior que brasileiro Porque nós errou Teve um prejuízo E lá vamos nós tentar de novo Porque nós é teimoso sim E é sobre ser teimoso E insistir Até dar certo As gramas desse bolo, né? Agora vai, não vai? Vai, hoje vai E de primeira Já chama aqui Os dois potinhos de Nutella Não, tem dois Vai pra garantir Pra o bolo ficar bem recheado Eu vou levar a dor na dúvida Eu vou levar a dor na dúvida, Bebis Segura aí Não vai usar dois Vai que nós usa, né? Vamos Eita, tem que ser desastre, né? De dinheiro é isso Mano, até a atendente aqui Ela deu a dica pra nós lá Ela já sabe que nós queimou o bolo Ela falou pra gente fazer O que vocês falaram nos comentários Deixar 180 Vai demorar mais Mas vai ficar perfeito o bolo, né? É verdade Tudo comprado Dessa vez vai dar certo Em nome de Jesus do céu Nada vai conseguir Quem te matou Mano, esse daqui é o copo Olha, tá escrito aqui, olha Farinha de trigo Aí aqui, olha Arroz, arroz Ele tem um medidor de todos, mano Tem medidor de chocolate Xícara Tem medidor de tudo aqui Então não dá pra nós se perder mais E fazer nada errado hoje, né? É isso Essa aqui é a balancinha, Bebis Tô com aquela gaspilha aqui dentro Olha só como que ela é, mano Dá um close aqui Tá aqui, olha A primeira Vral E a segunda aqui, ó Oxe Não é Vou botar essa pra cá É, tá certo E essa pra cá Isso Pronto, mano Ó, pronto Ih, caramba Será que pesa? Ela tá iniciando Pronto, ó Tá pesado Pronto Quero ver se vai dar alguma coisa errada nesse bolo Hoje vai dar certo E esse aqui, mano É o vídeo do bolo Como vocês podem ver aí, ó Tá explicando tudinho E vamos tentar fazer de novo Passo a passo Todas as gramas que ela falou Todas as medidas Tudo certinho Pra ver se esse bolo vai dar certo agora Porque não pode dar errado, mano Não é possível O primeiro ingrediente, mano É 260 gramas de farinha de trigo 260, né Nada mais, nada menos Aí, olha Se liga Tá com 190 coisa do prato, né Aí perto da quentara Aí ele tira Aí agora vai pesar só o trigo Aí, caramba Tá aí Tudo certo Vamos tacar aqui dentro 260 gramas de farinha de trigo Selado Vamos para o próximo E o próximo é chocolate em pó Eita 65 de cacau em pó Tá vendo aqui, ó 65, vamos lá 60 gramas de açúcar 65 Opa Epa Agora foi Foi, foi 400 gramas de açúcar 400 gramas de açúcar refinado Gente, vai dar muito Pronto Vem quanto você foi Nossa Certinho Selado Selado, bebês Vamos lá Todo tanto de açúcar, mano Para isso aqui, olha Meu Deus Que tá dizendo a receita, né Meu Deus Mãe, vai ficar muito doce Meu Deus Vai ficar na receita, né, bebês Vamos ver Então, mano A gente confirmou lá Aqui é 65 de água morna Não, é 50 50? 50 ml de água morna 50, então bora 50 ml Deixa eu tirar aqui mais Pronto, aqui, olha Lá em cima, ó Tá 100 Aí aqui na linha Tá 50 50 ml Só isso de água morna E agora sim, mano É 150 Como vocês estão vendo Olha, 150 ml Ó, 150 ml Tá bem aqui, olha 150 ml de leite 150 ml aqui, onde tá meu dedo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, ai Pronto Ai, 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 ai Meu Deus, Dereck Tacar aqui dentro o leite logo Tacar água quente Pode tacar água quente também E eu já tava esquecendo, mano Quase nós faz merda Vamos ver o vídeo lá, mano E tava faltando aqui os ingredientes O ingrediente que tava faltando, mano Era os dois ovos Que tem que tocar o daqui dentro Os dois ovos e o óleo, né E o óleo e o ovo E é isso O óleo e o ovo que tava faltando Pra tacar aqui dentro Vou poder misturar Então vamos fazer isso agora Lá ela tá falando na receita Que é 100 gramas de óleo de cozinha Então vamos lá 100 gramas 100 gramas é isso Então é, se ela falou, né 100 gramas de óleo Meu Deus, tem muito óleo Gente Mano, tá 100 gramas lá, velho Mano, tá 100 aqui, ó Ó, tá 100 gramas de óleo De gramas de óleo de cozinha É isso É o que temos A diarreia vem Enquanto ela tá mexendo aí, mano A bonita Eu vou logo botar aqui no forno E como vocês falaram aí Como todo mundo tá falando Tem que deixar em 180 Que é, ó, 5, 6 Vamos supor que seja por aqui, mano 180 E tem que colocar só o negocinho de baixo Pra coisar, Jenny Aqui, ó Tem que deixar só no de baixo O de baixo é esse aqui Que é aquela Esse negócio de baixo aqui, olha Esse que esquenta Mano, e agora? Deixa os dois ou deixa só um? Não sei Vamos deixar os dois, então, na dúvida Deixar os dois e deixar em 180 Vocês falavam também pra deixar em meia hora, né? Vamos colocar aqui o tempo em meia horinha Só que como tá esquentando Eu vou deixar aqui, ó Tá em 40 minutos Que é o tempo de 10 minutos De nós mexer lá de cima E tá nas duas grelhas E aqui, olha 180 Duas grelhas 40 minutos Vamos ver agora Mano, olha só Ela botou aqui Essa pra colocar no de cima Ou no de baixo E a maioria tá pedindo pra colocar no de cima, ó 53% pra colocar só na grelhazinha de cima Mano, um se fala que é pra colocar só na de cima Um se fala pra colocar na de baixo Vamos deixar só no de baixo, mano No último bolo a gente colocou no de cima E no de baixo Vamos deixar esse só no de baixo, né? Mano, não vai dar merda, véi Ixi Não vai, mano Se dá merda, não vai dar merda Porque não vai dar merda Porque não pode dar merda Esse bolo não pode Não pode ter mais nome de Jesus Amém, Senhor, proteja Não deixa que esse bolo guinhe, por favor, meu Deus Volta pra cá, mano Já tava no dois Vamos deixar só num Porque da última vez Nós colocamos no dois E queimou esses gramas desse bolo Então é isso Vai ficar só num mesmo Prontinho, mano Já deu Já deu Já deu Agora tá tudo certo Vamos provar agora Ver como que ficou Tá de boa? Tá bom Agora é a minha vez de provar aqui, mano Pra ver Tá gostoso Tá gostoso Faz uma mistura de chocolate com cappuccino Tá muito bom Olha só, mano A gente tem que colocar certinho Pra melar toda a beirinha Que é pra não grudar Então, mano, tem que ficar assim, ó Bem meladinho mesmo Vamos lá Ver como é que vai ficar essa belezinha Olha isso, mano Que maravilha Tá igual a cena do outro bolo É esse que é o meu medo, mano Olha só como ficou essa belezura, mano Agora vai ter que dar certo Se não der certo, não desiste, mano Abre o outro A carne Isso aqui não tem posição também, assim? Essa grade Eu acho que essa grade tem 30 minutinhos Deixa eu colocar aqui Ó, a menina até colocou 35 a 40 minutos no máximo Ó, coloquei, ó Pronto Quando der 30 minutos nós vemos Aí nós vemos Ah, agora vai ter que dar certo esse negócio, mano Por favor Mano, vamos lá passear com a Paula rapidinho Cadê o cronômetro? O cronômetro tá aqui, mano Pra não ter erro Meu Deus, Dere Ó, dois, um do lado do outro Quanto minuto deu aí, já? 15, 16 16 minutos Vamos lá ver, vamos lá ver Não tem, mano Não tem, não tem Bolo, bolo, bolo Tá vivo E vocês também falaram Pra ficar enfiando palitinho, né? Pra ver E aí a gente vai fazer isso hoje Mano, o que acontece? Da outra vez A gente deixou o bolo assando E foi fazendo o recheio, né? Então pronto Segura essa informação Só que aí Qual foi a consequência disso, mano? O bolo deu merda E o recheio estragou, mano Então foi um desperdício enorme A gente fez o recheio pra lá Então agora Vamos esperar o bolo ficar pronto Pra depois fazer o recheio Enquanto isso Louça lavada E olha o que eu tava vendo aqui, véi Eu acho que o bolo vai dar certo, mano Olha só como ele tá atufando, mano Tá tipo Não tem nada Tipo que tá parecendo que tá queimado Tá ligado? Tá parecendo que vai dar bom agora E tá no No mesmo temperatura que vocês falaram 180 E tá aí, mano Tá indo Tá indo Tomara que dê certo Se liga, mano 26 Já tá indo pra 30 minutos Então vamos pegar logo o garfo Vamos ver agora, mano Como é que vai estar esse trem Olha aqui, ó Ih, tá quente Ih, tá molhinho, ó Tá vindo? Você tá falando sério? Tá mole, mano Só enxuto Vixe, então coloca agora Pra passar em cima Tá, então vai Agora bota em cima Que acho que já vai dar só embaixo Vamos botar aqui E vamos aumentar aqui agora Ah, os dois, né? Que eles falaram Acho que esse aqui em cima Esse aqui, olha Que é que é passar os dois Não, bota só em cima agora Bota só em cima Adorar? É, só em cima E se queimar, mano Eu tô com medo Vamos deixar nos dois aqui, então Ih, vai dar merda, velho Não vai, mano Tenho certeza que não vai Meu Deus, acho que era só em cima agora Tá bom Vou deixar mais cinco minutinhos assim, olha Aumentei mais um pouquinho aqui E aqui também Vai dar certo, mano Pelo menos não queimou o bolo Ainda, né? Ainda Tu não sabe embaixo? Ai, não E esse cheirinho? Não, para Vou ficar aqui Vou ficar aqui Pronto Alguns momentos depois Se eu falar pra vocês Que tá com cheiro de queimado Mas não queimou E não diz Se esse bolo queimar Ou tiver queimado Eu não faço mais bolo Eu sério, desisto Tá mole, velho Tá muito mole, mas por que, mano? Tem que fazer alguma coisa Então pra diminuir a temperatura, mano Deixa eu ver aqui, calma Ah, não, não Fazer bola é muito difícil, velho É porque a gente colocou no de cima, Jane A gente colocou no de cima Começou a queimar Então vamos voltar pro de baixo lá, velho Mano, ah, não, velho Meu Deus, queimou, mano Ai, que merda Queimou de novo, velho Que que nós tá fazendo de errado Nesse trem, mano Não tem nem o que fazer, mano Tá mole ainda essa bosta aí Ó, queimou e tá mole Queimou muito E vê dentro, vê dentro Mole Mole, olha isso Ah, não, velho Que ódio, velho O erro não é na massa Porque aqui, olha Tá perfeito, ó Ó, aí tá bom Ó, eu desisto Vamos pra padaria Chegamos, mano Essa é a carniça que nós fez Ficou todo queimado E eu queria saber Qual a dificuldade de fazer um golo assim Era só pra sair assim Perfeito de panaria Simples, brilhoso Bonito, fofinho Mas não, é igual não Mas é isso, mano Eu vou botar aqui A gente fazendo o recheio Time Lapse Porque eu já fiz o recheio tudinho No outro vídeo Se vocês quiserem saber como foi Assiste o outro vídeo Lá da tentativa 1 De fazer o bolo Que você vai entender Como que é feito o recheio Pro vídeo não ficar muito longo Mano, já adiantei bastante coisa Já cortei o bolo De padaria Porque nós é incompetente Não conseguiu fazer, né Olha o nosso bolo Como ficou Tá merda Tô uma cagada Que merda, hein A única coisa que tá sendo 100% nós Que nós estamos fazendo É o recheio E a Nutella E se não queimar, né Isso aqui também Ah, não Pelo amor de Deus Isso aí queimar Aí já era Doze segundos depois Tudo pronto aqui, mano Agora vamos só colocar o recheio E colocar a Nutella Agora, mano, vamos colocar essa parte aqui, né Que é essa parte aqui Fechando, ó Eita, tá começando a ficar bonito Tô gostando de ver esse bolo Tá voltando maluco Tá sentindo um cheirinho de alegria, ó É Isso aqui que é bolo Isso aqui que é bolo Isso que é bolo, bebê Ó, mais uma camada Agora é a segunda camada da Nutella, né, mano? Vamos tacar a Nutella aí pra sempre Toma ali a Nutella Olha, tá bonitinho, véi Agora falta a tampa, né, mano? Ué, Bibete Que tampa? Que é o... A tampa que encaixa na panela Eita, amor Tá bonitinho, véi Tá saindo bonito Não foi a gente que fez Não, esquece aquilo ali Desgraça Isso aqui foi nós que fez Vamos focar aqui no bonito, né Deixa o feio falar Agora, mano, vamos só fazer o recheio Vamos fazer o recheio tudinho Colocar a Nutella E o negocinho em cima Quando nós terminar, nós volto Prontinho, mano Olha como que ficou o bolo Ficou assim Bem recheadinho Em cima tá bonito Mas embaixo tá difícil de passar na Nutella, né? Mas ficou assim, ficou legal Ficou legal E agora? Agora, sobrou uns bis aqui de ontem Ele vai aproveitar e colocar, ó Vai quebrar? Deixa quebrar Quebra em vez assim, ó E esse foi o resultado, mano Olha como ficou Ó, a coca E esse foi o resultado Agora o Li vai cortar aqui, ó Vamos cortar aqui Pra ver como é que ficou Essa belezura dentro Como é que ficou Essa gostosura Eita, mano Olha só, olha só Dá uma coisa de perto Achei bonito, viu? Tá gravando de pertinho? Mano, que bonito, véi Ainda bem que foi nós que fez, ó Nós que fez Aham Sim Faltou só deixar mais molhadinho Tipo, botar leite de coco dentro ali Lixe, verdade Mas tá bom Tá bom A Tiffany vai provar agora Vamos ver como é que tá o gosto disso Olha só Muito bom Tá com gosto de bolo de aniversário? Seria sincera Gosto de bolo Muito bom, mano Gosto de bolo Então tá bom, bebês E agora é a minha vez De provar essa gostosura Que a gente fez Nossa, mano Ficou muito bom, véi Ai, saúde E é isso, mano Esse foi o vídeo de hoje O bolo tá uma maravilha Tá muito bom Se gostou, deixa o like, viu? E mais um detalhe Deixa o perrengue É, esse perrengue foi outro Mais um detalhe Se você for fazer o bolo Do jeito que a gente fez assim Com o bolo de padaria Antes de você colocar o encheio Vocês molham com leite Pro bolo ficar mais molhadinho, né? Mais uma olhadinha Porque eu senti a falta A falta do molhadinho É, a falta de sentir Uma falta do molhadinho Mas é isso Pra ter gostado do vídeo Tamo junto E até o próximo vídeo